Olá, aqui é o Luiz Carlos e hoje com exclusividade mais um vídeo da Feira Livre do município de Santana do Ipanema no meio do sertão alagoano. Rode a vinheta e vamos para o vídeo. Rode a vinheta e vamos para o vídeo. Está se organizando, armando as suas barracas para a grande feira de final de semana que será realizada amanhã no sábado aqui em Santana do Ipanema no meio do sertão alagoano. E o canal Paraíso registrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos. Bom dia, o preço da melancia? Eu tenho vinte, vinte, quinze, quinze, doze, dez e dez. Aí a metade é dez e o pedaço é cinco. A metade é dez e o pedaço é cinco. Nós estamos aqui na barraca da nossa amiga Maria. Maria, você vem de todas as feiras da região, só em Santana? Santana do Ipanema e Dois Riachos. Quem quiser comprar as melhores melancia da região, procura a nossa amiga Maria nas feiras livres de Santana do Ipanema e Dois Riachos. Maria, obrigado pela gentileza e boas vendas. Canal Paraíso. Obrigada. Feira livre do município de Santana do Ipanema e Alagoas. A feira oficial é realizada ao sábado. E hoje o pessoal já está armando suas barracas, se preparando para a grande feira de final de semana, que será realizada amanhã, sábado, em Santana do Ipanema. Hoje, sexta-feira, o pessoal já está armando suas barracas para comercializar seus produtos. Feira livre do município de Santana do Ipanema. Mandar um abraço para a nossa amiga Maria e o José Filho, no Rio de Janeiro. Também um alô para o nosso amigo Moisés Soares, em Bauru, São Paulo. Também um alô para o nosso amigo Cícero Célio Viana, em Londrina, no Paraná. Aquele abraço que Deus abençoe todos vocês. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui na banca do nosso amigo José da Cruz. Meu amigo José, o preço da cebola? R$ 6,00. A vermelha, R$ 6,00. E a cebola branca? Também, R$ 6,00. R$ 6,00. Batata? R$ 5,00. Chuchu? R$ 2,00, é um alô. E o repolho? O repolho é R$ 7,00 o quilo. R$ 7,00 o quilo. A tomate está de quanto, o quilo? R$ 5,00. Tomate R$ 5,00 o quilo. O pimentão está de quanto, o pacote? R$ 2,00. R$ 2,00, olha. O pacote do pimentão, R$ 2,00. E o... O melão? O melão, o preço? R$ 4,00. Pepino? R$ 2,00. Aqui é birigela, né? A birigela está de quanto? R$ 3,00. Birigela, né? Birigela, R$ 3,00. E o coentro? Coentro é R$ 1,00 o momento. José da Cruz. Você, além de Santana do Ipanema, você vende em outras feiras ou só em Santana? Só em Santana. Só em Santana. Quem quiser comprar produtos de qualidade, procura o nosso amigo José da Cruz, aqui nas Feiras Livres de Santana do Ipanema, em Alagoas. Obrigado, José. Que Deus abençoe você e sua família. Canal Paraíso. Valeu, obrigado. Bom dia, comadre. Comadre, o preço do limão? Limão, o preço? É 8 por 2. E a laranja, comadre? A laranja é 4 por 2. 4 por 2. Banana? Banana é 7 por 2 e 6 por 2. Quem quiser comprar produtos de qualidade, procura a banca da comadre Adriana e do nosso amigo Robson, nas Feiras Livres de Santana do Ipanema. Sua barraca fica próximo ao mercado de cereais e de frente ao temperão. Comadre, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora e toda a família. E boas vendas. Obrigada. Nosso amigo Robson, que perdeu o seu pai recentemente, no final de semana. Nosso amigo Zé da Laranja. E Deus, Deus é o poder de descanso ao Zé da Laranja. E os meus sinceros pêsseis a toda a família do Zé da Laranja. O canal do Paraíso, registrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos. Feira Livre do município de Santana do Ipanema. Hoje, sexta-feira, 24 de março de 2023. A feira oficial é amanhã, no sábado. E hoje, na sexta-feira, o pessoal já está armando suas barracas. Para comercializar seus produtos. Amanhã, a grande feira. Esperando a grande feira, que será realizada amanhã. Aqui no município de Santana do Ipanema. No médio sertão alagoano. Bom dia, amiga. Bom dia. O preço da jaca? O preço da jaca é cinco reais de pedaço. Cinco reais de pedaço. O amendoim está de quanto? Dois reais. Dois reais de chuchu. O ceu real. É cenoura. É cenoura. É cenoura. E o tomate. O macio. A banana. O ceu real. Como é o seu nome? Eu amo. Mato, que você vende de todas as feiras da região, só em Santana. Santana e Olho d'Água. Não. Quem quiser comprar produtos de qualidade, procura a nossa amiga Mato Mato. E o dia que nas feiras de Santana do Ipanema e Olho d'Água. Obrigado e boas vendas, amiga. Canal Paraíso. Hoje, sexta-feira, é a abertura da feira. Feira que será realizada amanhã. Feira de final de semana. Ou seja, a feira oficial do município de Santana do Ipanema é realizada aos sábados. Canal Paraíso registrando com exclusividade. Feira livre do município de Santana do Ipanema, em vez do sertão, a Olhadu. Canal Paraíso registrando com exclusividade. Tudo jóia? Tudo jóia? Estamos na feira livre de Santana do Ipanema, médio, sertão, alaguano. Bom dia, meu patrão. O preço da jaca, meu amigo? Cinco reais. Seis reais o pacotinho. Seis reais o pacotinho. Você vende só aqui em Santana ou em todas as feiras da região? Só aqui. Como é o teu nome? O nome é Carlos. Quem quiser comprar aquela jaca deliciosa, procurar o nosso amigo Carlos, nas feiras livres de Santana do Ipanema. Carlos, obrigado, meu amigo. Boas vendas, viu? Canal Paraíso. Obrigado. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. O preço da batata. Batata doce, quatro reais. Quatro reais, batata doce. A banana. A banana é cinco reais, seis reais, quatro reais e três. Vários preços, né? Quatro, cinco e seis. Produtos de qualidade. O seu nome? Régio. Régio? Régio. 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 Muito obrigado. Boas vendas. Canal Paraíso, viu? Na hora. Não, 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 tá. Não, 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 não. Meira livre. O município de Santana do Ipanema, em Alagoas. Bom dia, amiga. O preço da tapioca? É três por sete. Três por sete. Lourdes, quem quiser comprar tapioca de qualidade, procurar a nossa amiga Lourdes nas feiras livre de Santana do Ipanema. Lourdes, obrigado, minha amiga. Que Deus abençoe e camar o paraíso. Vamos fazer mais pesquisa de preços. Sexta-feira, 24 de março, né? Início da feira, da grande feira que será realizada amanhã, aqui em Santana do Ipanema, no médio sertão alagoano. Você encontra vários produtos aqui na feira livre de Santana do Ipanema. Feira livre, feira oficial que será realizada no final de semana, aos sábados, hoje, sexta-feira. O pessoal já arrumando suas barracas para comercializar seus produtos. Bom dia, meu amigo. O preço do feijão de corda? Três. Feijão de corda, dez. E a batata? Quatro. Quatro. Macaxeira? Como é o seu nome? Seu nome? Douglas. Douglas. A gente está registrando para o canal Paraíso. Quem quiser comprar batatas, feijão de corda, macaxeira de primeira qualidade, procurar o nosso amigo Douglas, nas feiras livres de Santana do Ipanema, em Alagoas. Obrigado, Douglas. Que Deus abençoe. Boas rendas. O canal Paraíso. Vamos fazer mais pesquisa de preços. O preço do alface, meu amigo. Alface, dois reais. O preço do chuchu, dois a unidade, chuchu. Feira livre, em Santana do Ipanema, no médio, sertão, alagoano. Canal Paraíso registrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos. Mandar um alô para a nossa amiga Maria e o José Cícero, lá no Rio de Janeiro. Um alô também para o nosso amigo Moisés Soares, em Bauru, São Paulo. Também um alô para o nosso amigo Cícero Célio e Ana, em Londrina, Paraná. Aquele abraço que Deus abençoe vocês e toda a sua família. O canal O Paraíso. Dudu, bom dia. Bom dia. Dudu, o preço da banana? Cinco reais. Banana, cinco reais. E o mamão? Três reais. Mamão, três. A maçã? Três reais o pacotinho. A cenoura? Três reais. Cenoura, três reais. Batatinha? Três reais. E laranja? Três. Pimentão? Três. Tomate? Três. Tomate? Todo além das feiras de Santana, você vende em outras feiras também na região? Dois reais. Dois reais. Todo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Boas vendas, viu, meu amigo? Quem quiser comprar produtos de qualidade, procurar o nosso amigo Dodô nas feiras livres de Santana do Ipanema e Dois Riachos, Canal Paraíso, registrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos. Feira livre. Feira livre em Santana do Ipanema. Estamos na feira livre de Santana do Ipanema no Médio Sertão, Alaguano. Feira livre. Feira livre. Feira livre. Feira livre.